Oi galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui no meu canal Nana Souza e hoje galerinha estarei fazendo um vlogzinho aqui no nosso sítio, eu, meu marido, meu netinho Nicolas e minha netinha Sátila. Iremos estar fazendo aí um churrasquinho improvisado, porque meus netinhos dê vontade de comer um churrasquinho. Falei, vamos lá para o sítio, eu, vocês dois e o vovô. Aí estaremos aqui hoje fazendo um churrasquinho aqui, mostrando o dia a dia nosso aqui, beleza? Então me acompanha aí nesse dia maravilhoso de sexta-feira aí, vem comigo. Brincando de pega-pega com os netinhos. Peraí, não vale entrar para dentro, é só que fora. Agora eu pego, ai, eu pego o baby que está mais fácil. Ai baby, é que eu não sei. Ai, galerinha, se não vale. Despausa! Despausa! Ai, meu cadastro vai me pegar! Despausa! Não senhora, eu já peguei! Despausa! Tem disso? Ah, não acredito! Despausa! Despausa! Eles estão me trolando! Esses meninos! Despausa! Despausa! Despaus! Despausa! Setia! Despausa! 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 Despaus! Despois! Despaus! Despaus! Despois! annonce! dismissal! Mulher, é a consolida! Lá, maravilha! Vamos questionar, a애ير! Esses netinhos Me cansa, viu, galera? Tá comigo? Tá Vou pegar Ah, é assim, eu vou emagrecer Tô precisando Pera aí Tá com o baby, tá com o baby Agora você vai filmar nós, baby Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Tá com você Tá com você Eu vou pegar Você tá forte Peguei Tá com você Ô, galerinha Ele caiu Para com isso aí, gente, o que aconteceu? Ele caiu Machucou? Tá com você Tá com você Eu vou pegar você Ô, meu Deus Saudade quando eu era nova Galerinha Não queira brincar com essas crianças aqui não Eles me cansa, tá, gente? Mas é gostoso demais Olha lá Né, amor? Olha lá você, amor Olha, galerinha Olha lá Olha aqui Olha que benção Cansa, gente, tá? Mas é bom demais Churrasqueirinha da hora, galera Olha aí, ó Na lata Bom demais Deixa eu clarear aqui a imagem Galerinha Aqui estão os meus netinhos Esperando o que, meninos? Carninha Carninha A carinha, gente Esperando a carninha assar Né? Então daqui a pouquinho Já vai estar pronta aí pra vocês O trator passando O trator, nós vimos Né? A gente saiu correndo Da licença A gente tem que saber Que o trator ia passar É, né, meu amor Minha princesa linda Olha lá o meu príncipe Né? Né, príncipe? Olha pra vovó Meu gatinho Então, meus amores Vou fazer uma farofinha aqui Pra tá acompanhando O nosso churrasquinho Certo? Ó É uma coisinha simples É uma farofinha simples, gente Pra tá acompanhando o churrasquinho, tá? Fiquei aqui uma cebola Certo? A minha farofa, gente Ela não é assim É o que eu tô tendo aqui no momento É o que eu vou colocar aqui, ó Três ovos Ó Dá uma mexidinha aqui Pedrar esses ovos Ó A hora que os ovos cozinharem E aí A gente tá terminado? Tô... A gente tá mandando amor A gente tá mandando amor Certo? Praxen A gente tá mandando amor A gente temose A gente tá mandando amor Tchau. Tchau. Tem uma amiga minha aí, galerinha, no YouTube, a Silinha de Tudo um Pouco. Aí, minha amiga Silinha, vejei de você, ó, churrasquinho com aquela farofinha, olha. Olha, minha amiga, lembrei de você, ó, comendo essa farofinha aqui, acompanhada com esse churrasquinho nessa latinha, igual você faz aí, ó. Ela faz os vídeos dela aí, gente, postando a carninha assando na lata, aí eu dei ideia. Nós estamos aqui agora comendo churrasquinho, lembrei dela na hora. Beijão, minha amiga. Beijão forte aí pra minha amiga Silinha. É isso aí, galera. Churrasquinho na sexta-feira com os netinhos. Tudo de bom. Pouvozão, curtindo com os netinhos, gente. Olha lá, vê se pode. Ah, meu Deus. Tá gostoso? Tá. Tá. Depois de barriguinha cheia, ó, do churrasquinho, ó. Ah. Estão descansando. Vamos dormir agora. Fazendo esquilinho. Olha lá o vovô dormindo, ó. O vovô tá dormindo, ó. Vai. Pula, baby, pra filmar você pulando. Vai, tem bala, hein. Vai lá. Tem bala, hein. Mais uma. Já. Aí, galerinha, ó. Curtindo os netinhos. Tudo de bom, né? Isso. Maravilha. Alô, galera. Fui. Vídeo aí, um vlogzinho no sítio, com um churrasquinho com os meus netinhos. Vou terminando aí, ó. Com essa sexta-feira maravilhosa, acompanhando aqui com esses netos abençoados que Deus me deu. Tá, jóia? Dê o like de vocês. Compartilhe, deixe um comentário, ative o sininho pra receber as notificações dos meus vídeos. E, breve, estarei voltando com novos vídeos pra vocês. Tá, jóia? Beijinho pra todos. Manda beijinho, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, galera. Fui. Fui. Tchauzinho, tchau.